Bom dia, bom dia gente, tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Foi bom? O nosso foi, graças a Deus. E hoje começando uma segunda-feira, né? Mais uma semaninha aí legal, uma semaninha aí com saúde, bem. Só agradecendo a Deus pelo final de semana que foi, pela semana que tá chegando. E gente, já agradecendo aí vocês que se inscreveram, vocês que assistiram os vídeos, que deram like. Que obrigada, viu? Tô amando saber que vocês estão com a gente, que vocês estão se esforçando aí pra assistir nossos vídeos. Gente, vai valer a pena, viu? Vai valer a pena, vai ser uma coisa bem legal, a gente vai mostrar muita coisa do nosso dia a dia. Bastante coisa legal, fica aí com a gente que vocês não vão se arrepender, não. Inclusive, agora, eu acabei de ir ao centro de Trairi, que eu fiquei de mostrar pra vocês, né? Um vídeo falando sobre o centro de Trairi, mas tava muito agitado, gente, lotado. Era carro de propaganda pra lá, pra cá, muito barulho. Aí, o que eu fiz? Não fiz o vídeo. Falei, gente, vou deixar pra fazer o vídeo outro dia. Na verdade, o melhor dia, eu acredito que é domingo. Seja domingo, porque no domingo não tem muita gente, não tem muito comércio aberto, então é bem mais tranquilo. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá marcar um salão pra mim, né? Porque eu preciso pintar esse cabelo. E assim, eu tô um ano e meio aqui, gente, mas eu ainda não consegui cabeleireiro, assim, fixo. Eu não tenho cabeleireiro fixo. Eu já fui em dois cabeleireiros e... E assim, não consegui me fixar ainda, não. Até porque a gente vem com o costume, né, de cabeleireiro de São Paulo. E aí, a gente quer que a pessoa seja igual e não é. A gente acaba não gostando. E aqui tem um problema, gente, porque como eu uso muito mar e a água é salgada e tem tudo aquilo, o cloro das piscinas, meu cabelo, ele tem que estar sempre, né, mexendo, sempre hidratando. E eu não sou uma pessoa muito vaidosa, não, viu, gente? Não sei se vocês já repararam, mas eu não sou, não. Nem com roupa, nem com maquiagem, nem com cabelo. Eu sei que eu deveria, porque mulher é fogo, né? Mas assim, eu sou dentro do... sei lá, não sou muito, não. Não sou muito enxergada, não, mas eu sei que eu tenho o que fazer, né? Até pra nossa autoestima se elevar. Então, eu fui lá no salão agora, consegui marcar pra amanhã. Então, provavelmente amanhã já vai estar de visual novo, amanhã à tarde, tá? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Acabei também passando ali numa academia, que eu achei uma graça. E achei o valor super em conta. Gente, R$35,00 pra fazer as aulas? R$35,00? E se for eu e meu marido, ele faz por R$60,00? Olha isso! Então, achei super legal o valor. Acredito que eu vou me inscrever, vou ver lá direitinho quando chegar em casa agora, né? Se o marido vai aceitar. Torcem aí por nós, né? Por mim, pra ele aceitar, pra gente começar a fazer uma academia. Porque é bom, viu, gente? É bom. É bom a academia, porque tira a gente do sedentarismo, né? De ficar sentado no sofá assistindo televisão. As horinhas que você fica ali perdendo tempo assistindo televisão à tardezinha. Bora pra academia, né? Vamos ver se vai dar certo. E o que eu ia falar mais? E vou tentar também gravar pra vocês Guajiru essa semana, tá bom? Prometo pra vocês que vai sair um vídeo aí sobre Guajiru. Guajiru é outra praia pequenininha, mas é maravilhosa. Gente, muito linda. Cheia de catsurf, cheia de gringo. Agora em agosto, falaram pra mim que de agosto até dezembro, as pessoas que frequentam lá o Guajiru é tudo gringo. Por quê? Porque eles vêm pra cá pra fazer o catsurf, né? Por conta dos ventos, que vento é demais, né? Então, assim, eu vou ver se eu filmo pra vocês também um pouquinho disso. O pessoal tendo aula, o pessoal praticando catsurf, vou colocar aqui nos vídeos, tá bom? E assim, pra quem não me conhece, né? Me chamo Débora, eu esqueço, gente, de falar isso, porque parece que eu tô falando só pra gente conhecida. E na verdade não é o caso, né? Me chamo Débora, sou uma paulista que veio pro Ceará pra realizar o sonho de morar na praia. E graças a Deus a gente tá conseguindo aí vivenciar esse sonho a cada dia. Tô muito feliz, muito grata a Deus, viu, gente? E agora eu tô mais feliz ainda por saber que vocês vão compartilhar comigo tudo isso. E quero agradecer vocês e, ó, pedir, gente, peça pro pessoal se inscrever no canal, passa esse canal pros teus amigos. Quem não tem um amigo que tem sonho de morar na praia? Acho que tem, né, várias pessoas, né? Eu mesma tenho vários amigos que têm esse sonho e por isso eu criei o canal. Eu criei o canal, gente, por conta das pessoas que me perguntavam através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Débora, como é? Como funciona? Quais os valores? É caro? É barato? Entendeu? Então, assim, como eu, vocês também provavelmente têm pessoas da família, colega, conhecidos do trabalho, que têm essa curiosidade, que têm esse desejo, essa vontade. Então, peçam pra eles se inscreverem no nosso canal, dá o link pra eles, tá bom? Eu vou tentar partilhar sempre os vídeos no Facebook pra conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E eu espero vocês, tá? Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, tá bom? Pra vocês, que Deus ilumine a vida de vocês, guarde, abençoe. Gente, voltou as aulas também aqui no Ceará, aqui no Trairi, voltou as aulas, gente, mas o meu filho, nós perdemos a hora, vocês acreditam? Acostumados, 29 dias, quase 30, acordando 9 horas da manhã, o relógio tocou, ninguém acordou, ninguém acordou. E aí, Alexandre perdeu a aula hoje. Os professores que estiverem assistindo já vão... Mas amanhã começa firme, viu, gente? E amanhã eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo pra vocês falando sobre o transporte dele, do Alexandre, que eu achei uma coisa muito interessante aqui no Trairi. E por ser interior, eu achei bem bacana, que dá pra confiar, tá? Mas eu vou contar isso pra vocês no outro vídeo, fiquem ligados aí quem quiser saber. Tá bom? Vai ser o assunto sobre transporte no Trairi pra criançada ir pra escola, tá bom? E vou falar também um pouquinho da escola deles. Gente, uma ótima semana pra vocês, fiquem com Deus, amo vocês, viu? Espero que Deus alcança o coração de cada um, a família de cada um, e as bênçãos dele sejam derramadas sem medida na vida de vocês. Um beijo grande.